E.D. 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 Chumão queimado Chumão queimado Chumão queimado D. Boa noite, óleo, do que? Malude, óleo, do que? Como não sei que lê? Boa noite, óleo, do que? Como não sei que lê? Boa noite, óleo, do que? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. in ig ig x torna e een Simão Pai Mãe Simão Pai Mãe É Tilo